Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal, o Plus Size L, porque ainda não me conheço, eu sou a Kiki, como pode ter visto pelo título aqui em baixo, eu hoje trago-vos mais uma tag, que são 100 perguntas que ninguém quer fazer e um bocadinho aleatórias. Portanto, se eu estiver a olhar muito para este lado, eu tenho aqui o PC com as perguntas, porque eu não consegui decorá-las, obviamente, e se eu às vezes passar assim alguma ponta, um bocadinho de forma estranha à frente, é porque a tag está escrita em brasileiro e como tal vai haver algumas disparidades, com o português de Portugal e português brasileiro. Portanto, a primeira pergunta é se eu durmo com as portas do armário abertas ou fechadas, e eu tenho aqui a minha Kiki, portanto, vou estar a olhar para ela de vez em quando. É assim, eu durmo com elas abertas se eu estiver preguiçosa e não me quiser levantar, durmo com elas fechadas porque normalmente eu vou fechar as portas, portanto, tanto faz, não sou superstigiosa nestes assuntos. A segunda pergunta é se quando vou a um hotel se trago o shampoo e condicionador que eles lá têm. Sim, sem problema nenhum. Três, se eu durmo com oito de grande dobrado para dentro ou para fora? Para fora, sempre. Se eu já roubo alguma placa de rua? Não, nunca. Se eu uso e gosto de usar post-its? Eu uso e amo post-its, eu sou viciada nesse tipo de coisas. Se vocês não sabem, sigam os vlogs que conhecem-me melhor um bocadinho. Se eu corto com pões, mas depois nunca os uso? Não, gente. Eu, quando corto com pões, eu uso. Infelizmente, cá em Portugal existem muitos pouquinhos com pões, não concordam? Os únicos que eu uso é os do Alimento a Sorrisos, da Danone, os do Continente e, às vezes, alguns com pões que eu consigo quando faço, tipo, pedidos de amostras ou, assim, de algumas revistas, digamos assim. Se eu preferi ser atacada por um urso ou por um enxame de abelhas, não faço ideia, tanto um comodo deve ser horrível, não sei. Acho que morria mais rapidamente, provavelmente, com um urso, portanto, se calhar o enxame de abelhas, mas não sei. Se eu tenho sardas? Algumas, quando estou sem maquilhagem, nota-se, mas não são, assim, muitas. Se eu sorrio para as fotos? Sorrio, mas não é sempre. Qual a minha maior neuro? Portanto, eu penso que a minha maior neuro, ou seja, do género, principalmente quando estava na Universidade, eu detestava que me alterassem os planos. Nós combinámos na tarde X, às 6 horas, fazer um trabalho, era para ser nesse dia, a essas horas. Deteste esse tipo de trocas, é como testes. Ai, que odiava quando ficavam os testes. Se eu já contei os passos que dava enquanto caminhava? Óbvio, quem nunca, até faço apostas comigo mesma. Se já fiz xixi na floresta? Sim. Se já fiz cocó, que me lembre? Não. Mas provavelmente sim, quando era criança, toda a gente faz, não é, gente? Se eu danço mesmo quando não tenho música? Sinceramente, eu não danço quando tenho música, quanto mais quando ela não existe. E se vocês já viram um vídeo anterior de 30 factos sobre mim, vão perceber um bocadinho porquê. Se eu mastigo as canetas ou os lápis? Não, não gosto. Acho que é falta de higiene. Não digo que nunca mastiguei, mas normalmente não. 99% das vezes não. Quantas pessoas dormiu esta semana? Uma, meu namorado, depois de mim sozinha. E se querem contar com a minha gatinha, que ela dorme quase sempre, quando eu dormo aqui no meu namorado, ela dorme comigo. Qual é o tamanho da minha cama? Nos meus pais é a cama de solteiro, de género, corpo e meio. Não é aquela muito estreitinha, mas também é muito espaçosa. E aqui no meu namorado é a cama de casal normal. O métrico 40 de largura. Qual é a música da semana? Mais uma pergunta aqui nos 30 factos a mim. Já sabe qual é a resposta? Nenhuma. O que é que eu acho de homens que usam rosa? São homens que usam rosa, tal como há homens que usam branco, azul, whatever. Agora, realmente, homens de roupa rosa choca, acho um bocadinho estranho. Mas não tenho problema nenhum. Passo por eles como passo por outro qualquer. Se eu gosto de ver desenhos animados, sempre que tenho oportunidade, sempre que seja um desenho animado que eu realmente gosto, eu vejo, qual é o filme que eu menos gosto? Em termos de filmes específicos, eu não tenho um que não goste, mas tudo o que seja filmes de só romance, eu não aprecio. Se eu tivesse um tesouro escondido, não é que o enterraria? Isso alguma vez o tive. Bem, em primeiro lugar, nunca tive um tesouro, porque nunca tive nada, valeu-se para enterrar. Mas mesmo que tivesse e o quisesse esconder, eu não vos ia dizer porque é um tesouro, gente. Portanto, escondidos por aí. O que é que eu vejo ao jantar? Quase sempre água. Digamos que dos sete jantares que há, cinco a seis é água. O outro pode ser um panaché, um traçado, um sumo. Tanto faz, mas álcool, eu não bebo álcool, praticamente nenhum. Qual é a minha comida preferida? Eu gosto muito de arroz de polvo, polvo alagareiro. Gostava muito assado do meu sogro, só que ele já faleceu, então já não como. Mas é isso, gosto muito de... Depois gosto de batatas fritas, tipo, devoro batatas fritas. O acompanhamento não é tão importante, mas batatas fritas também adoro. O que é que eu acompanho, o que é que eu me orgulho dos meus nuggets? O que é que eu acompanho? Ketchup quase sempre, da marca Ainz, ou da marca do Lidl, marca deles, a Kanye, acho que é assim que se já adoro. Se não, gosto da mostarda da Calvia e gosto da Mayonnaise Delmonds. Normalmente é essa das marcas que eu mais gosto desses produtinhos que fazem muito mal, digamos assim. Quais os filmes que eu poderia assistir vezes e continuar amando? Bem, eu adoro filmes de terror, portanto, há filmes que eu já vi para três ou quatro vezes que continuo a gostar. Wrong Turn e Below As Above. Não sei se estou a dizer bem, pronunciar bem. E depois gosto muito de um, que é eles, tipo, um grupo de amigas que vai, tipo, a umas grutas subterráneas e depois aí encontram uns mostrinhos que eles querem comer e assim. Também gosto muito disso. E vê-se os encontros. Claro que não pode ser, tipo, de ver sempre seguido, porque é terror, uma pessoa nem se assusta. Mas, adoro esses filmes, portanto, serão desse género. Neco, vou, peço desculpa que já me perdi. Ah, se alguma vez fui escuteira, não. A última pessoa que eu beijei foi a mão namorada ainda há pouquinho de tempo, porque ele foi dar horas, portanto, todas para ele. Se eu pousaria numa para uma revista, nunca, porque eu não gosto do meu corpo, portanto, nunca o ia expor dessa forma. Quando é que foi a última vez que escrevi uma carta em papel para alguém? No Natal, gente, portanto, vai há pouquinho de tempo. Eu gosto sempre de escrever cartas no Natal e, às vezes, nos aniversários, algumas pessoas mais especiais e amigas, tipo, da universidade e assim, porque não falo com elas muitas vezes e acho que é sempre muito mais carinho você chegar a casa e ter uma carta do que ler a mensagem, portanto, escrevi no Natal. Se eu posso trocar o óleo de um carro? Não, porque eu não percebo muito disso, tudo que ando com carros. Sei onde é que está para medir e tudo mais. Sei, supostamente, de forma teórica, medir e tudo mais, mas mudar, não. Se eu já tiver alguma multa? Não, ainda bem, até porque eu nunca fui parada para a polícia. Acho que fiquei um bocadinho nervosa, mas não. Se alguma vez esquecem o Usain, também não. Acabo sempre por meter para que isso nunca aconteça. Ainda por cima no carro do meu pai, porque o carro é do meu pai, ele não mede muito bem, portanto, anda assim sempre. Quando começa a baixar muito, eu deixo no material antes que fique mal. Tipo, favorito de sanduíches? Adorava a baixar-me de sanduíches, tipo baguetesinhas assim, de pasta de atum. Ai, não tão boas. Estas da Universidade, do Polo de Geosciências. Portanto, são maravilha, gente. Saudades desses sanduíches, não sei o que é que elas faziam, é muito, muito boas. Com uma açúcar, é deliciosa. Qualquer dia, boa a Universidade, só para comer. Enfim. O que é que eu adoro comer ao pequeno almoço? Portanto, ao pequeno almoço eu gosto muito de panquecas com fruta e café, não pode faltar. E aí a mulher acabou para aqui e dizer, olá, não foi, foi, não. Depois, qual é a minha hora de dormir normalmente entre as onze e meia e a meia-noite? Mais cedo ou mais tarde, consoante, se for cá na casa do meu namorado, mais cedo, se for na minha casa ou mais tarde? Se eu sou preguiçosa, depende do assunto. Se o assunto for, por exemplo, para arrumar um bocadinho. Quando eu era criança, o que é que eu vestia para o dia das bruxas? Mas, tipo, coisas assim mais horrorosas, do género bruxa, diabo e por aí. Mesmo agora eu não sou, digamos, criança, mas continuo a vestir. E são coisas, tipo assim, com mais maquilhagem, tipo, sei lá, o lobisomem, como foi no último ano. Desse género. Coisas horrorosas vestíamos assim. Se qual é o meu signo chinês? Penso que seja cão. Nasci em 94, acho que é cão, mas não tenho totalmente assertivo. Precisa se é ou não. Quantos idiomas falo? Um e meio, um português, meio do inglês. Se eu tenho assinatura em alguma revista, não. Lego, a Logos Lincoln, não sei qual é o último, portanto, a Lego, sem dúvida. Sou teimosa, sim, um bocado. Esta também, não sei quem são. 45. Você assistiu a alguma novela? Sim, quer dizer, assistiu, assistiu. Portanto, se eu assisti a alguma novela, quando era mais nova, sim, agora não assisti nenhuma. Você tem medo de alturas? Depende das alturas que estivéssemos a falar. Normalmente, não estou a olho muito por altura, nós estivéssemos a falar de um sítio mesmo muito alto. E sim, claro que sim. Canto no carro? Eu não canto. Se eu canto no chuveiro, eu não canto. Se eu danço? Eu, no carro, eu não danço. Alguma vez usou uma arma? Não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Tipo aquelas fotografias que era preciso lá para a escola, tipo secundária. Acho que foi a última vez mesmo por fotógrafo. Se eu acho musicais legais, fixe, não é? Não. Eu não aprecio muito musical. Natal é estressante? Se é estressante, não. É calmante para mim. Nunca comeu um pierogi, não sei o que isto é, portanto vou dizer que não. Tipo favorito de torta? Vou considerar torta de tarte e, portanto, vou dizer tarte caseira da minha mãe, de maçá ou de morango. São muito boas para mim, não é? O que é que eu queria ser quando era criança médica das varizes, digamos assim? É pelo menos o que eu dizia, que a minha mãe na altura ficou doente das varizes e eu disse que queria ser médica para depurar, mas também gostava de ser, também criança gostava de ser médica legista. E é um sonho que eu gostava mesmo, tipo, de compreender na hora, mas não tive notas na altura, portanto. Você acredita em fantasmas? Sim, eu só tive um sentimento de déjà vu, muitos, a toda hora, tenho muito, eu chego de pensar que eu não vale a pena fazer nada, porque isto é tudo um teste, portanto. A vida não existe, é tudo um déjà vu, não sei. Se eu tomo uma vitamina diária, não. Se eu uso chinelo, sim, no verão, obviamente que no inverno que está em Portugal não dá. Uso roupão de banho, sim. O que é que você usa para a cama? Como assim? Para a cama ou quando eu vou para a cama? Se for para a cama, ou os lençóis, o cobertor, o edredão, sou para quando eu vou ao pijama, independentemente da altura do ano, o pijama varia. Primeiro show, não sei o que é isso, se é o primeiro concerto que eu fui ver, nunca fui ver nenhum. Walmart, Target ou Comarte? Bem, gente, em Portugal não é isso, portanto, não sei. Nike ou Adidas? Nike. Chitos ou fritos? Isto deve ser uma marca deles, mas portanto, cá em português eu gosto dos chitos, dos lidos, das futebolas, não sei como é que é que se chama, e depois gosto das leis camponesas. Se já ouviu um grupo chamado Trees Bean? Não. Aulas de dança, sou tipo, não, graças a Deus, não é? A não ser em educação física que tínhamos, não é? Existe uma profissão que imagina fazer o seu futuro ser psicometricista, foi por isso que eu gostei, portanto, sim, a profissão que eu gostava de poder exercer a tempo inteiro. Se consegue enrolar a sua língua. Enrolar como? Acho que não. Se já ganhei algum concurso de soluteração, não, e eu não sou muito boa português, portanto. Se eu já chorei porque estava feliz, sim. Se eu tenho algum disco de vinil, não. Se eu, é uma vitrola. E uma vitrola? Não sei. Você utiliza incenso regularmente? Sim. Se já se apaixonou, sim, e continuo apaixonada pelo meu atual namorado, quem você gostaria de ver em um show? Não sei. Qual é que foi o último show? Não. Chá quente ou frio? No inverno quente, no verão frio, portanto. Chá ou café? Café. É um café. Açúcar ou adoçante? Açúcar, porque dizem que o adoçante faz pior do que o açúcar, portanto, preferir deitar menos açúcar do que o adoçante. Você sabe nadar bem? Não. Se eu nadar assim, assim, sabe-me numa piscina, se for num marafone, com certeza. Você consegue prender a respiração sensorial ao seu nariz debaixo de água? Tipo, se for assim? Se for debaixo de água, tem um bocado de receio e normalmente tapa o nariz. 85. Você é paciente? Sim. Dije ou banda em um casamento? Célula, qualquer coisa que o meu namorado queira, por mim está bem, porque não aprecio. Já fiz alguma cirurgia plástica? Não. Já ganhei algum concurso? Alguns? Teatro, de desfazes de carnaval, portanto, sim, já ganhei alguns concursos. Quais são as menores azeitonas pretas ou verdes? Verdes. Faço tricô ou crochê? Não. Infelizmente, não. Foi uma coisa que, na altura, mesmo o cozeiro e tudo, a minha avó queria me ensinar. Isso é testião, pá, pois ensina-me, entretanto. Minha avó faleceu e, infelizmente, não sei fazer. Mas, pronto. Melhor lugar para uma lareira? Na sala. Você já viajou para fora do país? Sim. Para Itália, França e não é fora do país, é no país, mas, digamos, que foi uma viagem para a Madeira. Menos assim. Que lugares, portanto, conhecer? Eu gostava de ir novamente a Itália. Achei o país muito mais engraçado que a França. Maravilhoso. Gostava de conhecer o Canadá, Austrália, Tailândia e países africanos. Antes, tipo, de Washington, Nova Iorque e tudo mais, são esses. Portanto, adorava ir a esses países, primeiramente. Qual é a sua matéria preferida no ensino médio? Vou considerar isto, tipo, o terceiro ciclo. Portanto, se for isso, Ciências da Natureza, secundário e Biologia também é uma das minhas preferidas. Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Não, não espernei. Tipo, ou consigo ou não consigo, temos que viver com isso. Tenho filhos? Não, quero ter filhos. Sim, um, filho ou filha, tanto faz. Qual é a sua cor favorita? Roxo, lilás, violeta, dentro dessa gama. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Não é bem da minha infância, mas algo que eu tinha na minha infância, para além do que eu tinha um bocadinho das brincadeiras, era da minha avó, portanto, sinto falta da minha avó. Você inventa? Eu invento? Não sei se é inventar uma pergunta ou... Você inventa? Sim, eu invento. Criam muitas coisas. E foi isto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta tagzinha, sem coisas que ninguém quer perguntar, sem coisas um bocadinho aleatórias. E se vocês gostaram, já sabem, deixem um gosto, subscrevam o canal aqui do lado, para aí, aqui deve ter uma carinha para vocês se subscreverem. A minha face, tipo... E vejam os outros vídeos que também vos sugiro. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, há vídeo novo todas as três-feiras pelas 17 horas. Vamos lá. Grande beijo. Tchau.